Esses pokémons já morreram no anime, parte 2. Como eu havia dito na primeira parte, esse é um tema pouquíssimo abordado dentro do anime. A morte de algum personagem, seja ele pokémon ou humano. Mas ainda assim, quando decidem trazer esse assunto, muitas vezes nos faz chorar. Então como de costume, preparo o lencinho e vem comigo. Só não esquece de deixar o like e sua inscrição, assim você ajuda a proteger o mundo da devastação. Lucario no oitavo filme do anime, Lucario e o Mistério de Mil. Séculos atrás, um homem conhecido como Sir Aron, mestre do Lucario, aprisiona o monstro em seu bação para o proteger, impedindo assim o Lucario de ir atrás de seu mestre. Pois ele tinha a intenção de se sacrificar para proteger a árvore da origem. No presente, Ash liberta Lucario, que esteve preso durante séculos. E ao desenrolar da história, não vê outra saída, senão se sacrificar como seu mestre fez para proteger a árvore da origem. Luxray no filme Pokémon, Eu Escolho Você. No filme, Sorrow, ou Sérgio, na versão brasileira, conta que Luxray sempre cuidava dele enquanto seu pai estava fora trabalhando. Mas teve um dia que Sérgio decidiu sair sozinho e se perdeu na floresta. Luxray o encontra desmaiado e com frio. Então usa seu corpo para aquecer o garoto, mas o Pokémon acaba morrendo congelado.